Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho E aí então, quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica, pobreza fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar Bem junto a mim queira ficar E depois que a tarde nos trouxesse another E a lua, se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica, pobreza fica, pois talvez quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar Bem junto a mim Quem queira ficar